e não tá errado eu não sei qual que é o ataque desse bicho meu deus não soltem pelo amor de Deus a gente tá gravando isso eu tô gravando cachorrinho da mamãe agora sim você pode ter um cachorrinho da mamãe é agora tem cachorrinho de verdade né E aí será que vai não vai meu filho vamos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 conta um pouquinho entre uma flecha e outra porque senão tá mais dano do que tem 12 13 14 e tá ficando vermelho é capaz dele morrer o processo que difícil que é o outro 15 para uns 5 segundos com uma flecha e outra fica 9, 20, 1 e 2, 3, quem quer apostar comigo como ele vai matar vai matar E aí caiu 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 25 flecha my god deixa eu ver se ele tá bem ah não perdeu muita vida não 1260 de vida 468 de estamina 240 de oxigênio 1920 de comida 187 de peso 150 de mele só qual que eu levo 60 mas já volto vou comer tá aí aí a carne onde tá eu tenho eu tenho um negócio aqui peraí e narcóticos e ainda bem que o torpor dele é alto dá tempo mesmo de eu ir pegar deixa eu ir lá ó tem uma anta ali vem cá ó cavalinho o ruim é que fica dando umas travada maluca vem cá cavalinho vem cá cavalinho uuuh cadê ele caceta sumiu tá aqui tá bugado e aí como é que tá o do lobo quero carne carne já mano tô pegando carne não tô pegando pega prime pegando cavalão aqui pega prime botão dificuldade vem para cá cara tá muito difícil aqui nessa porca é de se azar tá em cá Eu não mato o Mega Neuro e não mato o bicho que eu quero. Olha o jacaré. Meu Deus do céu. Preciso de água. A água. A águia já é lenta e ainda ela tá pesada, rapaz. Ah, matei. Ah não, Raptor, sai fora. Rodrigo, você não viu meu piteiro, não? Ah, já, senhor. Tá. 12 e 18 já, maluco. Raptor oportunista do cacete. Capenteiro, caçando, vai. Deixa eu ferrar. Aff, tchau. Tem anta, eu não tô achando nenhuma anta aqui. A parte do bioma de planta não tem bastante. Vou matar essa lasagna, tá rapidão aqui. Quando é que eu coloco aqui a carne? Deu certo? Tamou? Tamou? Coloca dentro dele, coloca, pode colocar carne não, você coloca quantas prime, quantas prime. Deixa eu ver. Bota tudo logo, cara. Ele não pode comer carne, mano, porque senão vai atrapalhar o processo de carne. Não, mete tudo. O que tiver de prime, ele come primeiro. Mais de 10, então pode transferar o que tá beleza. Essa anta veio pra salvar a prata, a pátria. Já tamou, já? Cara, eu deixei a Drica aqui, bora ver agora. Ainda bem que eu já vou pegar o dossiê dele já, né? Olha, tá quase, gente. Falta pouquíssimo. Muito legal, gente. E o branquinho, que coisa mais fofa. Como é que vai ser o nome dele? Lobo mau? Cachorrinho da mamãe. Cachorrinho da mamãe. Ah, uau. Mas é uma menina. Cachorrinho da mamãe. A delinha da mamãe. Deixa eu tirar um print pra ficar marcado esse momento. Momento histórico. Deixa eu aumentar aqui. Minha estamina que tá tensa. Meia, 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 pontos de engrana eu tenho, hein? Olha que tenso isso. 340 aqui eu tenho. Acho que aumentou por causa do... Da roupa de neve. A roupa de neve. A Negúcio tinha parado de evoluir, agora eu tava evoluindo mais. Aumentou mais 5 levels cada... Cada... Cada bicho. Ah, que bom isso. Vou fazer as roupas aqui já. Aê, galera. Foi. Nice. Dire Wolf. Tá amado. Nosso primeiro bichão aqui do novo bioma. E... O nominho dele vai ser... Cadelinha da mamãe? Exatamente. Foi pro level 89, sério? É sério isso? Cadelinha da mamãe. 89. Olha que linda. Massa. Pena que a minha textura tá demorando pra carregar aqui. Pra mostrar pra vocês direitinho. Tá tenso hoje aqui. Como é que é o nome? Dire Wolf. Dire Wolf. Eu tô procurando pra fazer a cela dele. Pronto. Argentavis. Olha as roupas novas aqui. Olha que legal. Seixossauro. Vai. Parece que não tem cela dele. Tem que ter. Megaloceros tá aqui, ó. Ah, Megaloceros do lado da pistola. Megaloceros é do... Do viado, ó. É, não... Não achei mesmo a cela dele aqui, não, cara. Que estranho. Será que não colocaram a cela dele? Ele não é... Ele é... Ele não é montável. É sim, eu vi no vídeo, pô. Só se vai vir ainda. Porque aqui, pelo menos na Wiki, não tem dizendo nada sobre... É? Tá móvel? Sobre montar nele, não. Montável. Eu vi no vídeo os caras montando nele. Mas deve vir na próxima correção, sei lá. Talvez isso. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Quero agradecer aqui ao Demontus, que me ajudou bastante aqui. Ele trouxe, né? Ele fez mais do que eu. Ele foi lá no Bioma de Gelo, trouxe o lobo na pata do Argentavis. E a gente conseguiu domar aqui mais fácil dentro da base, né? Demontus? Fale alguma coisa pra galera. Alguma coisa. Alguma coisa. Ok. Também estamos com animá-los aqui também, só de espectador. Dá um tchau aí pra galera, animá-los. Só de ouvinte. Tchau aí, galera. Até mais. É isso aí. Um super beijo pra vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais, etc, etc. E até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau. Gostei.